Galerinha, eu gostaria de saber que bolinho é esse, que você frita, frita, frita e ele cresce, gente. Olha isso, cada vez que ela joga o óleo ali em cima do bolinho, ele vai ficando maior. Gente, será que é gostoso? Será que tem recheio? Olha o tamanho dele! Gigante, meu Deus, olha isso! Vamos ver se vão abrir. Olha lá. Gente, ele é enorme, acho que não vou abrir. Olha lá, abriu. Vamos ver se tem recheio, gente. Galerinha, olha essa boca. Gente, parece de verdade, não parece? Ela tem bigode de tudo. Olha o dente, perfeitinho, parece de gente mesmo. A moça vai usar de cofrinha a boca, gente. Vai fechar bem forte, né? Olha lá, agora vai fechar. Caramba! Já pensou? Galerinha, esse brinquedo infinito, gente, sim, ele vai ficar fazendo ensaio o dia inteiro se você deixar, gente. Olha lá. Vai, volta, vai, volta.